O portão vira imóveis, vai lançar a boiada Vamos ver o último duelo na última montaria do Curral do Campo Grande, vamos ver Sim, vamos ver o Brasil, ele fica agarizando, ele fica agarizando ali Já pode ir lá, os refrigerantes Mercedes, abre o portão, abre o portão, eu vou com você, eu vou na garupa Eu vou ficar com a galera do Fábio, vai adorando a mão dele, entra na mão, cadê o grito? Sensacional, pois é direito Rapaz, e o Cafu não conseguiu divrar o Renan, ele até que armou para pegar ele Voltou lá na frente, achou, 3, 4, 5 para a esquerda, ele quebra a roda e volta para os pretos ali E o boiadeiro já desceu, tinha dado os 8 segundos, aí ele virou com vontade de voltar dele Ainda bem que o Natan e o Cocão está ligeiro, vamos ver a nota 88 pontos, o quarto colocado, Campo Grande, parabéns pelos seus trabalhos e suas considerações finais E daqui a pouquinho, o super show dos meus companheiros, Fidon Bijeca O show mais swing, o show mais sertanejo do país, daqui a pouco É, o boiadeiro impressionou até o grande do motor, por quê? Ele foi manso igual o gancho, tranquilo igual o grilo Vai dar os 8 segundos, eu tenho que entrar, eu tenho que fazer o toro para ele Alguém, esse movimento é perfeito, levando o toro para o boiadeiro descer E o terra seca, arremata dali, a nota vem chegando 88.25, é o quinto colocado É, os primeiros que fizeram o toro para ele, deixa saber se deu tempo Porque ele brincou, ele foi lá atrás, olha o chute de joelho que ele nasce Vocês estão vendo esse joelho aí, gente, esse que está sofrendo Olha como é que eles pôneram uma montada bonita, uma plástica de campeão Vamos ver se foi variado 208.75, é o décimo colocado Música Que curral é a chuva, a água está até fervendo e chupitando, meus amigos estão mudando demais, ontem eles estavam tristes, ontem eles estavam descontrolados, desconcentrados, a tristeza de saber que tinha um calvão machucado, hoje a gente está vendo o resultado, pião tem brilho na cara, que rodeio hoje hein, vamos ver na parada. 89.50 é o vice-menuídeo, é lá no preto a gente assiste o Cosme tentando recuperar a liderança, o Roseto já subiu no preto, já olhou, já pensou, parece que agora é mais, vamos ver. O Roseto sentou o Cosme, a viva perdida, no preto, no preto, no preto, no pai Cosme, a explodida acabou do joelho, ele aliviou assim, então agora volta Cosme, vai já e vira nela, é preto, no pato, no sangue aí. Olha mais, esse brejão está duro demais, olha, olha esse terceiro pulo, olha como é que o topo vai esticar agora, a esticada que dá, ele encaixa o quadril e sai junto com o topo, rodando na contramão, está montando demais esse moço, será que ele volta a liderança? Uma nota já foi 45,25, pode estar pintando uma super nota, vamos ver a seca, ele passando a hora, puxando o topo aí, olha a nota, 90 pontos, é o novo Líder, é o maior nota da noite.